Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar. Mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar Que um dia, você por fim, talvez voltasse pra mim. Mas me enganei, então eu vi, o longo tempo que perdi. Agora não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar. Pra dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer. É começar um grande amor, e por tão pouco acabou. Agora não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero pedir mais uma vez, pelo menos encontrar. Pra dizer que errei, mas se você aceitar, vou prometer. E começar um grande amor, que por tão pouco acabou. E por tão pouco acabou. Agora não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Não sei mais porquê, não consigo lhe aceitar, vou prometer. Não sei mais porquê, não consigo lhe dar. E até através do que eu sei mais porquê. E por que eu sei mais porquê. Obrigado.